Alô, 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 al Mas enfim, vamos lá então gente, que sejam todos muito bem-vindos Eu sou o Dezu e eu farei hoje uma run de Subnautica Subnautica é basicamente um joguinho aí Survival de 2018 Feito pela Non-Games, um indiezinho Que foi apresentado carinhosamente aí como Minecraft debaixo d'água Por motivos básicos, realmente pareceu muito com Minecraft Crafting com aspectos como Survival, Crafting Ser quase um sandbox, né? Ele não é tão livre quanto Então A princípio aí, a gente vai ter uma run Lotada de RNG pra quem gosta, tá? É... Ih, vamos lá A run vai começar quando o... Quando a voz falar ATENTION Eu vou resetar algumas vezes, porque... Eu saí em lugares aleatórios dentro do mapa do jogo E... Isso não é muito bom, eu preciso de... Alguns spawns, alguns pontos específicos pra ter uma... Um run pouquinho mais consistente Muito obrigado, meu doutor, muito obrigado aí É isso Como vocês devem ter visto aí já... Eu já expliquei, o jogo tem um vator de RNG muito grande Você vai... Depender então de muito, muito, muita sorte pra conseguir bastante curso, pra bater... Consegui bastante spawn, consegui bastante coisa E... Tudo mais As... É... Tudo mais, assim, a parte de execução... Ela é tão pesada, mas é maravil... É, mas ela também precisa Tive a sorte de pegar um spawn bom já de começo Beleza A gente vai nascer aqui Já vai ter uns bichos desgraçados A gente vai ter que pegar... Duas pedras Cada pedra dessa daqui, ela pode conter cobre e o titânio A gente vai precisar de duas E ela sempre vindo aí, um cobre e um titânio Com isso e com... Dois lumeirinhas a gente vai conseguir fazer o primeiro item... Importante do nosso run Faz uma bateriazinha e um scanner Bora lá, pra que que serve isso? É... Para fazer de novo com o Minecraft aí, né? Fazendo como exemplo Lá você... Pega os índios e você recebe... Se descobre receita Aqui a gente tem que escanear A gente tá indo pra um lugar que a gente sempre sabe... Sempre sabe não, né? A gente tem uma chance muito maior de ter o que a gente precisa Então a gente vai nadar até... Um pouquinho mais pra frente ali Onde tem alguns escombros de nave Dessa nave E a gente vai tentar a sorte de achar um equipamento chamado... Do Seaglade E é essa daqui, ó O mapa ele é fixo O que muda geralmente é o nosso spawn Ó, a gente teve muita sorte aqui então a gente já conseguiu as duas E aí... Beleza Isso daqui são... Tipo, pedaços de escombro Eles vão dar bastante metal pra gente Que é aumentar o material bem importante Teoricamente a gente precisa de cerca de 130 pra run Mas... Devido ao glitz aí que a gente vai usar no final da run A gente diminui consideravelmente com essa quantidade Beleza Aqui a gente vai pegar mais pouquinho Esse é o Stalker É um tubarãozinho que gosta de metal E ele vai ser bem importante logo logo Eu preciso de dois desse negocinho aqui No geral Você vai ter que cortar muito recurso Tipo, boa parte da obra é isso O... O curioso sobre o jogo é que ele... No casual A média de... De playtime dele varia de 20 a 40 horas Minutos Meu PB é... Praticamente isso Mil minutos Eu tenho 43 Então a gente vai pegar bastante partes Que serve pra vidro Pedrinhas pra fazer... É... Fiação Por causa do pobre, né? Titânia pra fazer... Pra pegar as partes metálicas Belezinha A quantidade de por isso aqui tá bem legal Bem melhor que o normal Aqui a gente vai pegar mais uma Beleza Tá, vou explicar um pouquinho da história do jogo Seguinte É que ele se quiser esse jogo tem história Nós... Caímos desse planeta aqui Chamado D4546B Enquanto a nossa nave Aurora Aquela nave zona lá Foi atacada por alguma coisa que a gente não sabe o que que é Nosso objetivo a partir disso é... Sobrevivência A gente vai ter que coletar recursos A gente vai ter que coletar comida Coletar água E explorar Esperar resgate Ou quem sabe a gente fazer a nossa própria maneira de fugir daqui, né? Já que é um jogo totalmente... É... Futurístico, né? Tanto que a gente tá fazendo tudo em impressora 3D aí Tá 12... Não... 8... 12... 16... 17... A quantidade de quartos tá impecável Beleza Aqui a gente vai... Capturar mais alguns recursos A gente vai pegar umas pedras diferentes que é a sandstone Que é um grande problema Geralmente Aqui o foral Foral É um recurso Importantíssimo aí Pra fazer... Pra fazer um chip de computador Tá... Aqui... E aqui a gente tem mais... Peixinho pilantra Não... Não temos... Muito mais recurso Obrigado pelo giro, pessoal Se tiver alguma dúvida, tem vontade de perguntar, tá? Gente... Quarto já acabou Não preciso de mais Beleza Agora a gente vai vir aqui e já começa a fabricar mais alguns recursos importantes pra gente Aqui... Uma afiação... Uma bateria Uma afiação de prata Um chip de computador E esse item... Tem um itemzinho aqui que é o Capital Builder O Capital Builder então ele vai ser responsável pra gente fazer Uma casinha Não se preocupem, tem um bom motivo para isso Ok... Sai... Eu preciso... Um... 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 Tal... Um... 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 Fizinho, tô lá gente Tá Eu acho que deve ter mais um que pra baixo Eu tive um pouquinho de azar com metal só, por enquanto Ah, beleza, vamos lá É... Vou jogar isso aqui fora Beleza Depois você precisar ter mais um aqui, tá bom Tá, vamos lá, agora a gente vai fazer a nossa base Nossa base vai ser Um tubo desses, uma metrajinha Isto aqui O que a gente vai fazer a seguir É diminuir a resistência dela Ou for que você faz uma coisa maior Você precisaria de mais Mais fundação, enfim Mais alguma coisa pra não suportar mais peso, né Mas O caso da nossa base aqui Pressão aquática Coisa que a gente não vai fazer A gente quer que Obrigatoriamente o jogo Lasque a nossa base Então a gente vai fazer isso daqui A gente vai fazer um vidrozinho Vamos fazer os dois armários Que vai ser o suficiente pra guardar todos os itens que a gente precisa pra run Legal Metal Janelinha Metal E mais um metal A gente vai sair Não tem problema Beleza Vem aqui pra fora E é isso Como vocês podem ver no canto superior esquerdo O jogo tá teclado A gente tá com resistência muito baixa na base É exatamente o que a gente quer Agora eu preciso de dez desse Um, cinco Seis Eu tô jogando na versão anterior por causa de alguns glitches Um, nove Dez Beleza Aqui Eu vou vir aqui rapidinho E pegar Duas pedrinhas dessa Em seguida Opa Metalzinho de presente Ótimo A gente volta aqui A gente vai fazer Duas bateriazinhas Duas bateriazinhas E Se a gente tá na base A base tá cheia de água O jogo interpreta Que a gente tá nadando e andando Então ele soma as duas velocidades Então como vocês podem ver Eu tô nadando Bem mais rápido Do que eu tava antes E agora a gente chega no primeiro Grande ponto de De problema com a reng da run A gente quer fazer isso O mais rápido possível Mas ainda assim Eu fico Bem chato É o fato de a gente precisar Desses caras daqui Ficarem Mordendo Metal Por quê? Boa parte dos recursos Desse jogo Eles são Utilizáveis Pra nossa sobrevivência Um deles é isso daqui Um dente Porque Dente Vidra Vira Esmaltado E isso Teoricamente São pros craftings Mais avançados Do jogo Como a gente não quer Ter que voltar pra fazer Bem no final do jogo A gente já faz agora Esse jogo Eu quase morri também Quando eu joguei Pela primeira vez Casualmente Tem muito amigo meu Que já falou Que Jogou Outlast Jogou Jogou Vários jogos De terror Assim Bem conhecidos Muito famosos E Subináutica Deu sensações Muito piores Mas não adianta Você tá Você tem várias Sensações Tipo Aterrorizantes Juntas Você tá Abandonado Você tá Em um lugar Que geralmente É muito escuro Você tá Em um lugar Desconhecido Você está Completamente Sozinho Você está O tempo inteiro Abaixo d'água Praticamente O tempo inteiro Então O jogador Ele sabe Mexer Com Algumas das piores Sensações Que você possa ter Pera Fora que o desenvolvimento De criaturas Alienígenas Aqui Do jogo É bem Bem legal Aqui A gente vai pegar Um pouquinho De ar Aqui Não adianta A gente não tem Nem muito Como otimizar Como Como fazer Muita coisa Além de ter Mais sorte E poucas vezes Eu tive sorte Com esse maratona Ó Isso daqui É uma coisa Que a gente quer É um recurso Que a gente vai precisar Para daqui um pouco Três Obrigado Beta class Ali Está aqui Nosso quarto dente Só vou dar uma conferida É isso aí E voltamos Para a base Agora vai começar Uma das partes Mais complicadas Em questão De De crafting Captação De recursos Eu vou pedir Desculpa Porque eu realmente Não vou conseguir Prestar testar no chat Pelos próximos minutos Porque realmente Eu vou ter que fazer Eu vou ter que pegar Muita coisa Aqui eu vou pegar Um desse Isso 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 Tá Tenho Três Aqui eu estou Ativando um glitch Chamado Opa Eu acho que não foi Chamado fire storage Eu tenho acesso agora Remoto Aquele Aquele storage Lá E agora Eu preciso Pegar Dez cobres E Mais quantidade Desgraçada Dessa pedrinha Aqui Eu vou começar Uma contagem A partir de Um Logo menos Pinto Opa Eu acho Que o recurso Só assumiu Aí Espero que não Passa falta Três Aqui Aqui Ah Tá Vou abrir só Também O Rage kit Estamos Seis Dois Seis Três Pede Três Down Oito Três Nove Três Dez Três Acho que o De pobre Tá ok Com a De 200 Tá bem Ruim Inacreditavelmente Ruim Por favor Dez Quatro Dez Cinco Dez Seis Dez Sete Dez Oito Dez Nove Oxigênio Acaba Acaba Vai ser Maneira De recuperá-lo Dez Dez Como subir 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 No Negócio Tem Um 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 Doze 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 Treze Doze Treze Treze Doze Treze Tá Então aqui a gente sobe pra pegar oxigênio Como vocês viram eu tô de inventário cheio e ainda falta bastante recurso pra pegar né Então eu aciono aquele inventariozinho que a gente tem lá atrás Dropo basicamente tudo e volto a pegar recurso Doze 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 Quinze É Ainda tá bem ruim Doze 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 Ali embaixo tem algumas Mas eu não posso contar com muita sorte Tá Aqui já tem um glitch bem interessante Se a gente Abrir Fizer uma base Dentro desses escobros gigantescos Ele desespauna A gente vai utilizar bastante disso pra frente A profundidade não afeta em nada Infelizmente essa é uma mecânica bem 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 mal utilizada No máximo com menos Com maior profundidade Você gasta mais oxigênio 21 22 23 Tá Tá bom Pronto é isso Então esse recurso a gente precisava Agora eu gostaria de pegar Mais metal Porque como eu falei A gente precisa de quantidades cavalárias Isso Logo logo a gente vai Ser auxiliado aí por um glitch Só que eu não posso contar com ele Antes de terminar o setup Que é ter três barras de metal Aqui Tá Beleza É a quantidade que eu preciso Agora A gente vai começar a fazer uma quantidade Meio grande de crashings Tá Vamos lá Aqui a gente vai fazer Isso Como a gente utilizou bastante recurso pra construir a base O que a gente vai fazer A gente vai reutilizá-la Até porque né Otimização de tempo e de recurso Então a gente pega Duas partes e meia Na base Começa A captar a outra parte ali Obrigado por ver Começa isso Aqui eu preciso Tudo cobre Eu preciso Fazer cinco infiações pobre Quatro infiações de prata Isso Então agora a gente faz São duas destas Deu certinho Excelente Eu sei que não tá fazendo o menor sentido Tudo que eu tô fazendo Tá Mas eu juro que tem Isso 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 Agora a gente troca a bateria Isso 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 Tá Aqui a gente vai Fazer Os três vidros desmaltados Pra adiantar O serviço no final do jogo E a gente vai dropar isso daqui Eu fiz uma barra a mais Porque não tem problema São sete desse Eu preciso Eu preciso de três Desse Um desse Um desse Eu acho que é tudo que eu preciso Tiro isso daqui Então eu preciso Eu preciso de mais um chumbo Aham Agora A gente dropa esse item aqui E a gente vai reativar o glitch De 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 ver De poder usar Poder se Lutar e usar O instrumento Depois Pra quem conhece o jogo Sabe que a gente vai ter que Em algum momento Entrar na aurora É um dos É uma das Coisas Main entre aspas Que você tem que fazer Pra terminar Porque nele Basicamente Tem a última coisa Que a gente precisa fazer Pra terminar o jogo E eu não vou estragar a surpresa ainda Né É Pra entrar A gente precisaria De bastante recurso De roupa Pra prova de radiação Porque Ela emite radiação Já que explodiu o reato nuclear Enfim Mas vai explodir E não A gente tá aqui Basicamente Dentro dela Agora Eu não consigo mostrar Porque eu tô com pouca vida Talvez ela até morra Que não é Uma das melhores coisas Ainda Mas a gente vai Basicamente Navegar aqui Out of bounds Espera isso daqui Spawnar Pula Beleza Tá ok Tá ok Beleza A senha sempre vai ser a mesma Do quarto do capitão Porque De ser determinado No momento A gente vai receber uma ligação Eu vou falando Ó o seguinte Cara Eu ruim A gente não consegue te buscar Pra isso Eu preciso que se faça O seguinte Vai no quarto do capitão E lá vai ter A blueprint De um foguete Mas se faz foguete Vai embora Simples Sai pra tubar Liga de burra Podemos conversar Tá Aqui a gente vai Vim Pegar Isso Parece inútil Mas eu juro que Tem muita utilidade E agora a gente vai Dar um rolê pelas montanhas Novamente Recurso E a gente vai dar um pouquinho De seguimento Pra main story do jogo Eu preciso de bastante Lítio 14 lítio E 4 outros Beleza Onde ir A RNG não está colaborando Gostaria de ter pelo menos Alguma peizinha pra cá Nada Nada Tá bom Aqui a gente tem um pedaço De um motor De um Que a gente precisa Eu vou pegar um pouquinho De oxigênio aqui Pra ser um pouquinho mais safe Beleza Aqui a gente vai pegar Uma tablet O que temos aqui É uma que eu quero Tá É Essa pedra vem Três itens Diamante Lítio E ouro Justamente Porque eu não quero Que é diamante Beleza 1 0 2 0 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 Tem uma criatura Bem chata Três Bem chamada Warper 6 2 7 2 8 2 Olha ali 8 3 9 3 10 3 1 10 4 Parece bom E aqui A gente vai fazer Uma base Provisória Ela vai ser Bem importante Para os próximos 10 15 minutos A gente vai Energizá-la Acompanha Nosso painelzinho Solar A gente faz Uma entradinha E a gente vai Para o fundo Eu falei 10 4 Então são mais 4 Gente Vocês querem conhecer A criatura mais Desgraçada do jogo 12 12 Tamp 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 Nos ouvidos Antes de qualquer coisa Tá Porque ele é extremamente Agressivo E ele grita alto Pra cacete Opa Nesse jogo Existem Criaturas Extremamente Grandes Apelidadas Apelidadas Cariosamente Pela cultura Pela mitologia De Leviathan E ele já estava Na minha cola Até me assustei Caralho Filha da puta Desculpa Pelos palavrões Mas É raro Ele aparecer Tão pertinho Famosa sorte De Sorte de Run Pra cá Já não é tão comum Que ele venha Essa criatura Ela tem uma mecânica Bem estranha É o fato Dela ser Cega Então Ela fica Gritando Inclusive O grito dela Bem Bem Assustador Principalmente Quando você Descobre É o grito Dela Porque Ela Usa A localização Aí Tanto que Quando você Escanear ela Você pode Escanear Criaturas Vivas Também O jogo Fala Ó Se Você ouviu O grito Dele Ele já Sabe Onde você Tá E vou Pra perto Dele Aqui Porque Eu preciso De um item Eu tô Com muito Azar Referente A uma coisa Que eu preciso Tipo Pra já Tá Infelizmente Uma coisa Que eu não tenho Nem backup Tá Eu vou dar um pulo Em cima Pra pegar um oxigênio Já pode tapar Ele tá lá Embaixo Eu preciso Confirmar Se eu tenho Não tenho Item Não Esqueci de pegar Tá Eu fiz uma cagada Eu vou precisar Matar Pronto Pronto O time vai ficar vermelho Matempo Porque eu Basicamente Me perdi Em bastante Coisa Tá Tá Isso Beleza Eu vou confirmar Se eu não acertou Certo Ela vai me ajudar A ir Com o glitch Que eu preciso Vou executar Nos próximos minutos E Ela também Me dá Me dá Me dá um setup Pra eu poder Poder me matar Caso eu precise Lá embaixo Pra recuperar Oxigênio Eu não precisava Daquela Daquele casco Ali Mas Já que já tem É ok A gente aceita Tem que aceitar Tem que acertar Achar esse item Aqui Ao relento Assim Cara O ar livre É o pesadelo Principalmente Porque você tá ficando De noite E não Não existe Cama Ou coisa do tipo Pra Pra Tipo Você passar o tempo Enfim Aí virar dia de novo Ou existe Mais pra frente Não lembro É o bastante tempo Que eu precisei De uma Dá um pedacinho De retorno Nuclear Não Já peguei Nossa A quantidade Imbecil De motores Tá Difícil Cara Procurar Nessas áreas Assim de noite É um pesadelo Primeiro Esta noite Segundo Você pode Entrar em cavernas Como essa Terceiro Temos aquele Amiguinho Nos caçando E existe Sim Uma chance Do item Só não Spawnar Quer dizer Doce Eu preciso De pelo menos Dois pedaços É bem aqui Que ele fica Já vi a sombra Dele passando Por aqui Deixa eu sair De 500 km Você está Meu amigo Na Maratona Anual Da Speed Game Português Maratona Envolvendo Vários e vários Dias De Speed Run Inclusive A gente teve Até uma Maratona Gigantesca De cura Natural Dessa Madrugada Se não me engano Ficou 7 horas De duração Jogos Para todos Os gostos Jogos Antigos Jogos Novos Jogos Nostálgicos Jogos Que saíram Muito Recentemente Se você quiser Acompanhar Os jogos Que tiveram Tramação Agenda Você vai receber Um linkzinho Mostrando Tudo Que você já Perdeu E o que Ainda tem Por poder Vento Por aí O jeito Vai ser Eu gastar Um bom Tempo Tentando Procurar E esse É um dos piores Biomas Para se procurar Esse item Então Não só A spawn range Dele é bem Baixo Enquanto É muito Difícil Se localizar Por ele É que Essa Greminha Chata Para Esperar Um As vezes Vai para Youtube Sim Eu grito Que sim O Ice Está por aí Que é o nosso Moderador Ele vai Poder Me confirmar Aqui Um pedaço Será Será que Teríamos salvação Senhores A run Esse jogo É tão Problemática Nesse aspecto De RNG Pra vocês Terem uma noção Eu sempre gosto De deixar Um Aí Achei Uma faixa Tipo Bem longa De 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 Tempo Justamente Pra gente Comparado Uma pb No caso Pra gente Ter certeza Que a gente Não vai furar Tanto Porque Furar um pouco Acaba sempre E E Continua Senhores Peço desculpas Pelo vacilo Por enquanto Só confirmar Que tem tudo Beleza Só espero Que não caia Direto Na boca Do 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 Abaixo E Ele Que Está Na Minha Cola Mas Graças Ao Glitch A gente É Mais Rápido Que Ele Então Não tem Problema Beleza Aqui A gente Pega Esses Dois Itens E Finalmente Podemos Continuar A RUN É Aqui A gente Vai Ver Out Of Bounce Utilizando Desse Item Que É Uma Baía De Veículos Móvel Ele Crê Veículos Pra Gente A Gente Pode Vem Aqui A Beleza Teremos Agora Segmento A próxima Sessão Do Jogo A Gente Vai Descer Aí A boa Parte Das Profundezas Do Jogo Desse Planeta Inóspito Que É O 454 6 B A Gente Vai Pegar Mais Uma Graminha Aqui Um Pedacinho De Planta E Iremos Entrar Nesse Marzinho Marzinho De Ácido Sulfurico Aqui Porque Eu preciso Dessas Bolatinhas Lembra Que eu falei Os Leviatans Esse É Outro Deles Esse É o Ghost Devleta E A Gente Desce Eu Preciso De Um Item Que Também É Um Rank Killer Muito Absurdo Que É Uma Pedrinha Bem Pequena Que é Um Minério Chamado Nickel E Adivinha Se tem Chance Também De Não Spawnar Vai Lá Algumas Pessoas Dão Hard Lock Ou Soft Lock Eu Praticamente Dou RNG Lock É Beleza Meu Deus Eu não tinha visto O meu oxigênio Tá Fazendo isso que eu fiz Eu salvo meu ponto de respawn Vai salvar meu ponto de respawn Eu vou nascer ali de volta E vou manter meus itens Como aquilo ali não consegue se manter Ele enche de água e automaticamente me reativa aquele glitch Legal Vamos lá Achei um Achei um Achei dois Eu preciso de quatro Eu preciso de quatro Desses pedrinhos aqui E aquei um Aquela criatura que deu um cagação na gente tá aqui o esqueletinho dela aquele bicho ele sobe se eu não me engano na lore ele sobe pra caçar aquele outro então é bom se bater com ele por mais que ele queira se bater com a gente é pra coletar eu preciso matar um bicho em um ponto não, só coleta esse jogo inacreditávelmente ele foi feito pra não ter violência desnecessária tanto que uma das situações bem desconfortáveis é o fato de você saber e aqui nesse planeta você é a parte mais inferior da cadeia alimentar por mais que você tenha tecnologia e isso é tipo até contextualizado por lore sabe porque a gente hoje em dia vive uma uma comunidade pacifista então basicamente não existem armas com potencial de morte o mais pra gente ter essa faca aí que é feita só pra pra coletar de recurso, enfim deixa eu fazer uma afirmação eu preciso de titânia preciso tá, eu tô tomando dano aqui eu preciso só spawnar aqui tá, beleza mais um daninho mais um daninho, beleza aqui a gente toma um daninho pegamos um cubo esse cubo é basicamente uma fonte condensado uma fonte condensada de enfim tecnologics a gente vai descer um pouquinho mas beleça aqui a gente mostrou isso uma coisa que a gente não vai precisar mais é esses são esses chumbos esse é fular também não obrigado e agora eu preciso dois cianetos e eu vou contar uma mecânica interessante como o jogador de conta aberta ele não tem loading como ele vai fazer pra manter tudo carregado ele não mantém ele carrega conforme a gente chega próximo o que aconteceria se eu abandonasse aquele item e sumisse daqui bom conforme eu sair daqui esse mapa ele vai spawnar também se eu spawnar também aquele item vai subir até a superfície e agora a gente vai conhecer a Baban Baban é o último Leviathan o maior de todos e por algum acaso ela é a chave para o problema que a gente está enfrentando também curiosamente esse jogo é de 2018 mas ele previu uma coisa meio complicada nós estamos doentes nós temos uma doença uma bactéria na verdade que ela cria enzimas que basicamente podem matar praticamente qualquer coisa qualquer bactéria só que essa espécie está muito velha ela tem milhares de anos de idade quase ela está avisando para a gente agora ó cara eu estou velha não consigo te ajudar com isso mas se você me ajudar a colocar meus fioite aí cara eles te dão apoio com esse seu problema então né eu acho que eu esqueci de pegar um ouro é... ouro? 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 isso 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 não precisa beleza eu vi de novo? não o nome da bactéria é cara beleza finalmente a gente conseguiu tudo a gente vai vir aqui vamos produzir enzimas com vários pedaços dos ecossistemas desse planeta que é o que essa criatura precisa para chocar os seus alvos eles precisam de um ambiente perfeito para que ele se sinta confortável para sair por conta daquilo ali eles vão fazer isso e para os bebês nascerem mas a gente meio que não precisa, sabe? são os bebês mais rápidos do Ash a gente está pensando em sair, eles já estão aqui e agora a gente pega no burfo deles, no vomito geralmente eles vomito ali olha lá que coisa fofa como você pode ver, a gente está com as pústulas verdes pele rachando isso que dá não usar produtos Ivone beleza, estamos curados curiosidade, isso daqui na realidade por mais preço uma torre também é um uma arma é um rifle gigantesco e atacaria tudo que ele tentasse entrar ou sair para a gente descobrir isso da primeira maneira possível vai por meio a gente vai fazer um clipe aqui porque a gente vai precisar passar por uma porta lá e vai precisar de um tablet a gente tem um, só que a gente não quer usar ele agora a gente vai pegar um aqui que é essa porta aqui e né porta ah, e aqui não tem água, tá? a gente viria andando, mas já pensou andar no jogo d'água? a gente faz o teste do pezinho aqui o jogo detecta que a gente, a torre detecta que a gente está curado logo a gente tem passe livre para sair daqui beleza a gente vai pegar isso pegar isso ah, eu esqueci de fazer um negócio puta que parede eu deveria ter destruido a entrada dessa base aqui porque isso deveria varia diretamente para a minha base mas enfim a gente se mata aqui em baixo 200 metros de profundidade a gente perde oxigênio bem rápido para que ele tenha oportunidade vamos dar mais uma checada aí então vamos levar até se der tempo e ele provavelmente não consegue matar a gente quanto isso mas ele está vindo não está vindo viramos no instinto para ele tá, agora a gente tem quase tudo que precisa para terminar o jogo beleza? vamos lá vamos lá aqui a gente vai pegar ixi, eu estou sem flare eu vou ter que fazer uma da antiga eu preciso de dois desse é isso isso coloca isso coloca isso pera, eu estou sem faca agora eu estou com faca beleza, agora a gente vai acessar em uma parte bem distante eu espero que não esteja ficando de noite fazer aquela parte de noite é bem ruim essa parte de noite foi a sua atividade favorita be sure to vary your routine for uniform muscle development tá, legal aqui um do Irieta também a gente vai passar bem próximo a alguns esse Irieta é chamado Riffback ou do Irieta eu não sei qual é a tradução correta mas é uma coisa como se fosse tipo portador de recife né ele literalmente tem um recife nas costas dele a gente passa um pouquinho desse cara ali e desce precisamos do Irieta e esse item de chamada JioSET o bis eu vou ali é bom tanto não vamos ver, mas aqui tem Ah tá, deixa eu confirmar se tudo ok, tá, acho que até mais que eu preciso, mas é melhor sobrar do que faltar, como eu já fiz algumas vezes as criaturas que vieram aqui antes da gente, os aliens, os percursores, o que eu quero chamar deixaram alguns santuários, como é o caso desse daqui, da qual a gente vai pegar ioncubes, esse cubinho aqui energético e para quem não viu antes, a gente vai repetir o glitch aqui está mais um pedaço de nave vocês estão vendo a gente vai fazer isso você vê, agora não vê mais tá, eu preciso de alguns pedaços do Cyclops e lembrando RNG eles literalmente podem, ou não podem, podem nascer tais tem que se pegar eeeen o o e eu vou dar um subido para pegar um ar beleza, eu preciso de duas cabinhas de comando que é uma partezinha bem chatinha de achar Como é teoricamente um veículo muito grande Você precisa de vários pedaços dela Pra poder finalmente desbloqueá-la É basicamente Três partes pro casco Três pro motor E três pra cabine de comando Cada uma tem Várias patterns né Aqui as vezes pode ter Mas não tive sorte É Calhado eu tenho que procurar isso aqui De noite É meio desconfortável Não tem nenhum perigo aqui Mas é chato Tá Casco, casco, casco Cabine Cabine? Cabine Agora vai aparecer aquele Brio Cyclops Brio Cyclops Aqui agora a gente vai fazer Isso Pra quem prestou atenção sabe Se eu liberar Se eu fizer isso Eu automaticamente Salvei meu inventário E eu consigo ir pra longe Tengo que voltar pra casa Ok Acho que eu ia até fazer A do Estimate Beleza Vamos fazer mais Demoscraptions Fácido Eu preciso De dois desses Listo Preciso de Quatro desses Eu preciso De dois desse E um desse Tá Isso aqui Pode colocar aqui Quem tiver prestando atenção ainda Vai ganhar um prêmio O prêmio é um glitch Preste atenção Ele é bem fácil de executar Você vai fazer Um tubo Horizontal desse Um tubo horizontal do lado Você vai fazer Uma janelinha Esqueci do vidro Só um segundo Tá Os aqui não precisam Mais nada Por que Deus O jeito eu pego o vidro Aqui Voltando Dois tubos Um de lado pro outro Você faz um Compartimento de vidro aqui Na realidade eu errei Você faz o vidro Até a metade Mais ou menos Ele não se constrói Você faz uma curva No mesmo lugar E aqui está Acertado o glitch O que o glitch faz? Quando você Construir uma coisa Próxima Qualquer coisa De base Ele duplica O jogo entende Que você Fez dois Por algum motivo Então a gente Vai abusar disso Um pouquinho Como a gente Precisa de bastante titânia Ao invés de a gente Ficar catando Cuidado titânia Que nem os bobo A gente Cata daqui Dois Aí está difícil Eu preciso de gel todo 14 barras Não São 7 Bom, acho que está bom Beleza Aqui a gente Aqui a gente Só terminando De pegar isso Só trocar a bateria E é isso aí Pelas melhores RNGs Ajuda Ajuda A utilização O O O O O O O O Ele Teve o melhor Quando se diz Respeito A RNG E a E a E a Execução Cara Ambas As coisas Dele Tipo Foi Acima Assim Do Do Eu jamais vou chegar Cara Eu nunca tive Tanta sorte Quanto a ele Também Nunca Provavelmente Eu vou conseguir Ter Uma execução Tão sólida Também Ele tem Quase Três vezes mais Tempo Acho que eu fiz Uma caquinha Tem Mais Um Prato É Tem que pegar Um backup Zinho Aqui Tá Não Mas Assim O É 33 Minutos É Surreal Tá Não vou Precisar Fazer isso Não tem Ah Tem Que tá Aqui Né Beleza É Eu desfiz Muito cedo É Eu desfiz Muito cedo Quarto 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 Quinto Sexto Eu acho que deixa eu chutar aqui ainda Sétima É É É Tá Aqui eu vou começar a pegar alguns dos itens Um desse Um desse Um desse Ah O chão tá bom Olá Olá Bem contente Incrível 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 nome Diante de passagem Cara Seja bem vindo Seja mais pouquinho Seja mais uma bateria Aqui a gente vai vir mais ou menos pra cá A gente salta isso Beleza Aqui a gente vai começar a produzir nossas coisas Uma base Foguete E eu acho que acaba dando um overstimatezinho Então a gente peça desculpas Tive uma RNG péssima Poucas vezes eu peguei um tão ruim Tá Eu vou ter que fazer a bateria reserva Inclusive É uma hard dive Fábamos de exclamação nunca Ó Isso é O galho que vem até chegou da gente Curiosamente Pra fazer esse estilo ela ter chamado a gente Já fez o que ela precisava Fica beleza Existe também Um evento que acontece nesse jogo Que é a aurora explodir Isso acontece em algum momento A partir dos 42 minutos Só que como tá acontecendo pra gente aqui Pode calhar Da aurora não explodir Em um momento Isso aqui Isso 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 Será que eu tô sem cianito Cara Eu tô com o cara que eu tô sem cianito Eu acho que eu contei errado Contei errado ou eu perdi um cara Eu acho que eu vou reparar Gente Eu esqueci um item Quer dizer Não esqueci Eu perdi ele pra não me matar Então a gente vai terminar Eu na verdade eu tive uma aurora bem ruim Bem, 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 bem Olá Viapaxin Sejam todos bem-vindos aí, gente A aurora aqui tá acabando Mas pra quem quiser mais sobre o evento Clamação agenda Vocês vão ter aí As provações de todas as auroras que ainda vão ter No dia de hoje Então eu fico aqui por dentro Que jogo é esse? Esse jogo se chama Subnautica É um Survival É um jogo de sobrevivência Crash Que lembra bastante de Minecraft Mas vamos terminar o que que dá, né? Tem mais um Um glitchzinho que eu posso ensinar É bobo, mas é legal Aqui a gente vai terminando de fazer as coisas Olha, ele vai ter aqui Se você vier aqui pelo lado do Cyclops Você consegue entrar por ele nadando Beleza É triste que eu nunca vi o fim Eu queria dizer que você ia ver agora, mas Eu infelizmente acabei esquecendo o item Leve Ahn Não sei dizer É meio pesadinho Ah, como eu falei Faltou um Kayanite Eu vou só confirmar na base se tem Se não tiver O presente A gente para por aqui Acho que é pesadinho Eu lembro dele ter sido dado pela app Que é um tempo atrás É uma oportunidade para testar Mas eu tinha um computador bem fraco Eu consegui jogar assim Tipo, tudo no mínimo Vitória A experiência meio ruim Mas dá para jogar É Realmente Falta um cristal Então Infelizmente Gente Eu Acabei repando Peço desculpas aí Todo mundo que estava esperando Mas A real era basicamente isso É pesado Acredito que sim Espero aí que vocês curta o resto do evento Tá E Obrigado aí pela SGPT E até a próxima Tchau